Pessoal, hoje eu trouxe os ensinamentos de Bachar canalizado por Del Yanka, onde ele explica como retardar o processo de envelhecimento, explicando também sobre o espaço-tempo e como eles, o seu planeta, enxergam nós humanos. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Diane Valerie e este é o nosso canal Universo Sonhos e hoje vamos compreender o processo do envelhecimento humano e como poderemos retardar esse processo e outros assuntos como o espaço-tempo e como eles, os essações, nos enxergam. Tudo isso explicado por Bachar. Um convidado perguntou a Bachar, em uma de suas reuniões, se haveria uma fórmula de retardar o processo de envelhecimento humano e Bachar o respondeu. Vivendo no momento, o momento em que você se encontra, nesse momento, o momento que você segue o seu entusiasmo, o levando o mais longe que puder, da melhor maneira possível, sem insistência e sem suposição sobre qual o resultado deveria ser. Assim você acelera a sua vibração, permitindo que você se desacelere, vivendo o agora. E isso te favorecerá, fazendo com que você envelheça menos. A partir do momento que você vive no momento de agora, dentro do seu entusiasmo, parece que o tempo passa em um flash. Porque quando você faz algo que gosta de fazer, você está dentro do seu estado de ser. Assim parece que o tempo passou somente 15 minutos. E quando você se reconecta com o mundo, passou-se duas horas, três horas. Mas o que você sente, é que esse tempo que passou, foi somente 15 minutos. E dentro dessas horas, os 15 minutos foi tudo o que você envelheceu. Embora você possa se reconectar com o mundo, três horas mais tarde, alcançando o senso da realidade do tempo. Se você experimentou esse tempo de alegria, sentindo que havia se passado somente 15 minutos dessas horas que se passaram, você envelheceu somente 15 minutos. Pois você colapsa o tempo em que vive. No momento em que você não experimenta tanto tempo. Porque você não está se concentrando em muitos detalhes, que você precisaria de mais tempo para se concentrar neles. Você está agindo de forma holística. Você está vivendo no agora, que é o atemporal. Ou seja, fora do domínio do tempo. Mas isso não quer dizer que você não vai amadurecer. Mas isso não importa. Não importa a idade que você tenha. Você está recebendo mais e mais exemplos de pessoas em seu planeta que estão com mais de 100 anos. E que podem superar a muitos outros de menos idade. A ideia aqui é entender que você deve viver o momento. E deixe sim amadurecer naturalmente. Porque ainda há uma razão para que isso aconteça em sua civilização. Até certo ponto. Mas isso, esse processo de envelhecimento, se tornará cada vez menos e menos necessário ao longo do tempo. E se algo agora, neste momento, não está de acordo com aquilo que você prefere, vá para onde você prefere ir. Mas o primeiro passo é ver esse ponto de partida como algo positivo de agora, desse momento em diante. E pare de ter a insistência de que algo não deveria estar acontecendo. Apenas use o que está acontecendo de maneira mais positiva que você pode. Em outra reunião sobre o mesmo assunto, Bachar diz o seguinte. Viver no agora, menos tempo é criado. E menos tempo você experimentará. Ou seja, quanto mais você vive no agora, mais você entende que tudo, em todos os momentos, em todos os lugares, estão somente aqui e agora. Portanto, quanto mais você percebe que quanto mais você experimenta aquele momento, menos você cria a experiência de tempo. Mas quando você cria muitos detalhes de uma vez só, separando as coisas, compartimentando-as e criando assim mais detalhes, muitos e muitos detalhes, você acaba por criar essa experiência do momento mais tempo para encaixar todas as outras coisas. E isso faz com que você envelheça mais, por criar um tempo em cima de outro tempo que deveria ser vivenciado. Viver no aqui e agora colapsa o tempo. E quando você faz algo que ama fazer, você perde a noção do tempo, pois não percebe a passagem do mesmo. Envelhecendo somente 30 minutos das 3 horas que se passaram, pois dentro dessas horas, somente os 30 minutos foram sentidos, como o tempo real daquele momento. Onde mais tarde, você ao reconectar com aquele tempo que já se passou e que você nem sentiu, precisa alcançá-lo e se harmonizar com ele, mesmo tendo vivido somente 30 minutos das horas que se passaram. Em outra reunião, Bachar explica sobre o espaço-tempo e como eles, a civilização de seu planeta, enxergam a humanidade, dizendo o seguinte, o espaço-tempo é uma estrutura imposta à sua consciência sobre a consciência interrupta de seu ser, seu espírito, sua alma, como você deseja chamar. Não há diferença entre o que você chama de ego físico e a estrutura do espaço-tempo. A própria existência, a própria criação do espaço-tempo, de criar a ideia de tempo e espaço, gera o próprio ego, porque você precisa dessa perspectiva para experimentar o espaço-tempo, como se fosse uma máscara de mergulho para explorar debaixo da água, para que você possa ver claramente. Vocês todos são viajantes do tempo da seguinte maneira, o tempo é um efeito colateral da sua consciência. A viagem no tempo não existe no sentido da ficção científica. A viagem no tempo você alcança se houver um ajuste vibratório, uma combinação de vibração. Nós, os essa-sanos, existimos de uma maneira que vocês do planeta Terra percebem como um futuro de 300 anos à frente. Se existimos ao mesmo tempo que você existe em uma realidade paralela, que vocês sentem como ser no futuro, é por causa de sua vibração. E por causa disso, se expressam da maneira que vocês se relacionam com o futuro. É claro que se não fôssemos coexistentes simultaneamente, não poderíamos estar aqui falando com vocês. Então a ideia é que somos representantes de um futuro provável, que contém e expressa certas frequências e certas vibrações, que são representativas de um planeta Terra harmonioso, interagindo com diferentes seres extraterrestres. E essa escolha é decidir guiar a si mesmo e mudar-se para essa versão da Terra, ou para essa linha do tempo, por assim dizer. Ser mais você mesmo. É por isso que fornecemos informações a vocês, porque a própria fórmula, o próprio manual de instruções, permite que vocês mudem suas frequências. E isso faz com que você navegue pelos diferentes quadros de realidades paralelas, criando uma chamada linha do tempo contínua, que você experimenta na realidade física, que te leva para a versão da Terra que já existe, e que se enquadra nas mudanças que você faz dentro de si. E nós representamos, até certo ponto, essa realidade futura particular, que você diz preferir. Então a nossa presença aqui, está puxando vocês em um sentido, através do espaço-tempo, em direção a esse futuro provável. E quanto mais vocês abraçam essa troca de informações, mais provável esse futuro se torna, onde assim, nós juntamente com vocês, nos tornaremos uma família maior. Enxergamos o seu potencial humano, vemos o que vocês realmente são, mas também sabemos que vocês se impedem de saber quem vocês realmente são. Por isso que nós trazemos informações que permitem que vocês retirem as coisas que não fazem parte de quem vocês realmente são, para que vocês possam se tornar mais plenos e mais aparentes para nós em nossa realidade, como os seres que vocês realmente são. Estamos misturando e sobrepondo as realidades para criar uma terceira probabilidade, na qual podemos interagir, e assim, experimentaremos a formação dessa realidade. Essas foram as falas de Bachar. Acredito que Bachar explicou da maneira que não tenha deixado dúvidas, pelo menos para aqueles que já acompanham os seus ensinamentos. Mas se você é novo por aqui, assistiu esse vídeo porque o título te chamou a atenção, mas nem sabe quem é Bachar, quem são os Ressassanes, e ficou curioso para saber mais, se familiarizar com esses ensinamentos, assista aos outros vídeos que temos por aqui, onde ele diz quem ele é, ensina-se sobre as realidades paralelas, ensina-se do nosso verdadeiro eu, fora outros ensinamentos que são muito importantes. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho